Fala galerinha do Youtube, aqui que fala o Lucas Hoje eu estou aqui trazer mais um vídeo pra vocês De Roblox E junto com meu primo Samuel, fala aí E ae E a gente tá jogando aqui Super Hiddle Tycoon 2 É Uou, já começa assim né, aquelas caixas boas Sabe as caixas boas É o Pinguim Oi Pinguim Pinguim Vem o Pinguim O Pinguim É o Pinguim Nossa, peguei uma caixa que me deu dinheiro Pega as caixas Deixa eu pegar as caixas que dá dinheiro Deixa eu Deixa eu pegar as caixas que dá dinheiro Você tá pegando mais Nossa, você levou uma afogada Uma afogada, entendeu a piada Pronto Ah, mas é o verde, o verde não faz nada Boa Deixa eu diminuir os gráficos Porque, né Porque é a vida Vai Eu já tô com dois mil, cara E você? Ah, mas eu gosto de De andar, mentira, galera Não sei por que eu fui andando Era só morrer Meu Deus Nossa, que que aconteceu? Que que aconteceu? É que a gente tá no parquinho Tá no parquinho Pode cantar essa música Eu só morro Porque Porque é a vida, sabe? Mas é que a gente tá no parquinho Tá no parquinho Gente, se vocês souberem o que faz essa mola verde Coloca aí nos comentários É, galera Porque essa mola verde Sei lá, cara É tipo verde E só tem azul que pula, né? E a vermelha que corre rápido E a verde eu não sei Não sei É isso aí Deve ser de cura Porque é verde, sabe? Verde Porque cura é verde Né? A vida é verde Mentira O cara nem sabe o que que a gente é, mano A gente é o Por que que eu morri? Au, para de me atirar Não sou eu Você acha que é eu? Au A gente é Nossa Por que que Em vez de pegar a arma Eu peguei um sapato É verdade Que bug, velho Que bug, mano Uhul Mas o bom Mas o bom é que a gente corre, né? Mano Não, dropa Não tem como dropar, não Oxi Oxi Mas deixa o sapato, né? Uhum Calma que eu Que eu já volto aqui, né, cara? Tô Ah, as luvas Luva de voo Luva de voo? Calma, Samuel Deixa eu botar aqui Uma coisa no mouse Porque o mouse tá arranhando Calma aí Nossa, bugou tudo Eu já volto Voltei, galera Nossa, são mouse e bugou, mano Simplesmente bugou Ô, os caras Tá botando trovão No mundo, cara Que isso Ele é o deus Deus do trovão Tá, vamos ver Olha Já tô voltando Você pegou, né? Você é muito bom também, cara Ai, você pode invadir a casa das pessoas Ha, 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 ha É legal Eu invadi Ha, 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 ha Ha, ha, ha E, cara, beleza? Eu vou pegar umas coisas aqui Sua Obrigado, Batman Eu só peguei Um negócio do Batman Não Posso correr? E aí, mano Nossa, ele matou Que droga Olha o que que eu consegui, Lucas Por que vem numa bota, mano? Eu acho que tá bugado Ô, criador Faz as pazes aí, por favor Faz as honras Olha o que que eu consegui, Lucas Quem você conseguiu? Isso Do Batman Samuel Ó Que? Cê viu? Cê viu? O quê? Passar de cagando fio Eu odeio essa piada Vou continuar o dia Ah 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 Galera, eu já volto aqui Porque Porque eu já volto, né? Quando eu tiver o dinheiro exato Pra eu comprar as coisas aqui Eu já volto Porque vai demorar um pouquinho, né? Então eu já volto Tá, galera? Eu voltei aqui, né? Eu tenho o dinheiro exato Calma Eu comprei as escadas Porque Porque é a vida, né? Comprar as escadas Samuel Ó Você não vai comprar as escadas, não? Eu ainda nem comprei o negócio Você nem comprou coisa? Eu ainda preciso de um dinheiro Vou lacape um pouquinho Ah, eu já comprei ele Caraca, mano Segura o coisa que dá os drops Que dá dinheiro É oito mil, cara Uou O Thanos O Thanos É o Thanos Thanos Olha na tela, velho Cadê o Thanos? Eu vi Hum E aí, Thanos Caraca Ai O Thanos é muito forte Ih, sai daí, Samuel Caraca A gente tem que fugir, cara Que massa Olha o Thanos Só que a gente não tem nada pra bater É, que droga Vamos ter que roubar Sabe roubar? Uhum Então rouba Pega de um cara Pega de um cara É aquele, né? É esse cara, né? Que você pegou Qual? Ah Não posso encostar nessa barreira O Thanos tá morrendo O Thanos tá morrendo O Thanos tá morrendo O que eu falei agora? Meu Deus Buguei Thanos Sou feio Mentira Caraca Agora ele vai matar Por causa de xinguei ele Nossa Você já comprou sua porta? Eu comprei nem a minha Tchau Nossa Deu um mortal ali Que me Quero nem saber de Thanos Só vou embora E ele tá atrás de você, tá? É ruim Olha o Thanos, mano Ele é muito forte Foi pra casa É, não forte Pra morrer ele é forte Não é pra dar soco Ele é fraco ali Naquele Nesse jogo Queria saber alguns códigos Né, galera Já pensou Código Aí dá Já pensou Um milhão de diamante Um milhão de dinheiro É, só você ir lá no coisa E pesquisar os códigos Não pesquiso Nunca pesquisaram aí Ah, não Sou burro demais, cara Em vez de eu comprar Ah Mas foi bom Agora a gente pode matar o Thanos É verdade É, foi esperto também Até, né Não, sapato Fica aqui Olha o Thanos aqui, cara Thanos tá aqui em casa? Eu tô matando ele Essa arma muito forte E ele também é Caraca Eu caio que nem um besta Mano Você cai Tipo Eu adoro a minha vida Entendeu? Tá, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like se você gostou Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal E tchau Até a próxima Uh